A exportação de produtos em Rondônia atingiu 412 milhões de dólares de janeiro a maio deste ano, mas em 2014 este número foi maior. Neste mesmo período, a comercialização para o mercado externo foi de 430 milhões de dólares, o que representa uma queda de 4,33% das vendas em 2015. O principal produto que provocou a queda nas exportações aqui no estado foi a carne bovina. As vendas para o mercado externo caíram quase 20% nos cinco primeiros meses deste ano. A carne em função da redução da compra da Venezuela, o que está sendo buscado são novos mercados para carne, como o Egito, por exemplo. Já foi exportado para o Egito 61 milhões de dólares nesse período. Mas segundo o ex-economista, esta redução não deve afetar a economia do estado. Houve alguns embaraços com a venda de carne brasileira, principalmente da região norte, para a Rússia, que eles condenaram alguns frigoríficos nossos, reclamaram da forma como a carne era tratada. Mas isso não afetou tanto Rondônia. De fato, a gente está mantendo a estabilidade e o impacto do que tem ocorrido no setor externo tem sido grande sobre a economia de Rondônia. Na contramão desta queda, os grãos, principalmente a soja, ganham cada vez mais espaço. Só este ano, a previsão é de um aumento de 15,77% na produção. Este número acompanha a realidade nacional que, de acordo com o IBGE, o Brasil deve bater o recorde e ultrapassar os 84 milhões de toneladas, o que deve ajudar o mercado externo. A soja, por exemplo, que é o segundo produto mais exportado por Rondônia, teve um acréscimo de 15% nesse período. Madeira serrada, por exemplo, teve um acréscimo de 127%. Então a gente enxerga que outros produtos estão tendo acréscimo na exportação.